Vamos falar de economia. Com a chegada do fim de ano, época tradicional de compras, tem sempre quem gasta além da conta, não tem mesmo? E acaba entrando na lista de devedores. Aqui em Sorocaba a preocupação é ainda maior, já que a inadimplência aumentou mais de 8% esse ano. Vamos ver. Para manter a conta em dia, tem que ter planejamento. Ah, tudo tranquilo. Não está no vermelho? Não. Sério mesmo? Sério. Qual que é o truque? Economizar. Tem que ficar meio na precaução para não entrar o ano vermelho. O ruim da história é que às vezes a situação sai do controle. Anos passados eu não contava com o filho ainda, né? Dez meses. Então esse ano tem tido um pouquinho de despesa a mais, né? Normal. Chega a operar no vermelho? Ficar devendo, segurando uma conta? Um pouquinho, né amor? Às vezes sim. Mas pelo menos parece que na grande maioria todo mundo está com as contas em dia. Está tudo sob controle. O jogo é não gastar mais do que ganha. Só que de janeiro a setembro desse ano, a inadimplência cresceu mais de 8,5% aqui na cidade. O que aconteceu com o aumento em Sorocaba foram os valores. As pessoas que tinham uma dívida foram acumulando duas, três ou quatro e o valor cresceu 4,4% durante esse ano. De acordo com o levantamento da Associação Comercial, mais de 75.500 sorocabanos estão com o nome sujo na praça. A dívida passa dos 71 milhões de reais. A dica para quem quer fugir do vermelho e começar o ano bem é atenção aos gastos e controle. Ter muita consciência do que você vai comprar, sem desperdício, né? Então agora só compra o necessário mesmo. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.